Quer saber, eu acho que a gente tínhamos que inventar numa lei, fazer um negócio, o dia do catranco. É, tipo, instituir uma lei? Isso, fazer isso que tu falou aí, fazer esse negócio do catranco. Peraí, peraí, você quer instituir o dia do catranco? Gente, como é que é isso? Com a gente é assim, não importa que tu é casado, que tu é noivo, que tu pega quem, que tu tá com quem. O importante é o quê? Que nós vamos catrancar geral, vai ser o quê? Uma sacanagem. Ui, que delícia! Mas é que tem gente que não vai topar esse negócio aí, não. Como é que não vai? Com o bando aqui, ó, as caras tudo desesperadas, querendo pegar o chamego, o negócio, querendo dar a catrancar. Eles vão me agradecer! Quer dizer que no dia do catranco, a pessoa pode pegar outra sem levar uma surra da namorada? Sim. Marquinhos, tudo bom? Olha, garota, tá louca pra ver a mangueira entrar, né? Desculpa, não tinha te visto, Jéssica.